Faze pode ir à falência em 2023, afirma Forbes. É isso que diz a matéria no site The Clutch, que sempre traz novidades a respeito do cenário competitivo do CSGO. E no artigo da Forbes, o título era Faze Clan enfrenta dúvida substancial de que pode sobreviver 5 meses depois de se tornar público. Vamos entender detalhes sobre tudo e falar sobre a Faze Clan no CSGO. Será que esse time pode deixar de existir? Um time que ganhou o Major Jump Trap em 2022. Foi um espetáculo, né, mano? Vamos combinar, foi um show. Além disso, foi o time do CSGO Clutch em 2022 que permaneceu mais tempo no topo como o melhor time, né? No site HLTV. E o time da Faze no CSGO, além de ganhar o Major Jump Trap em 2022, ganhou também o I.M. Colombo em 2022, a ESL Pro League Season 15 e o I.M. Katowice em 2022. Portanto, o time estava enorme, era um dos times favoritos do ano para ganhar o último Major no Rio, mas acabaram não conseguindo ir muito longe, né? Parem, parem. Um sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 35% de bônus na hora de comprar skins. Galera, o que aconteceu com a organização da Faze é o seguinte, a Faze Clan tem diversos times profissionais, um deles é o time de CSGO, além do que é uma organização também de influenciadores, youtubers e streamers. Os times hoje que existem, defendendo o brasão aí da Faze Clan, CS, COD, Fortnite, PUBG, vão gostar de todos os games. Mas o que aconteceu é o seguinte, a Faze Clan se lançou no mercado como uma empresa de capital público. As pessoas, a partir desse momento, podiam comprar ações da Faze Clan. E por esse momento que a empresa da Faze Clan foi avaliada em um bilhão de dólares, a primeira empresa de esportes a conseguir esse marco. Porém, quando a Faze se tornou pública e entrou no mercado de ações, rapidamente subiu muito o preço da ação, de 10 dólares para 20 dólares, dobrando o valor aí da Faze no momento. Porém, logo depois disso, uma crise enorme, porque a empresa perdeu 92% do valor das ações aí de mercado. Caiu de 20 dólares até 1,50 no fundo aqui, mano. Basicamente, destroçando todos os investidores. A matéria no site da Forbes nos traz informações de que a Faze Clan estava operando em prejuízo nos últimos meses, estava realmente perdendo milhões de dólares, e não estava conseguindo arrecadar dinheiro. Eles fizeram algumas contratações, gastaram bastante dinheiro, por exemplo, contratando o Snoop Dogg. Foram mais de 10 milhões de reais. A Faze tem reclamado que os seus streamers não estão conseguindo trazer muito retorno para a empresa, porque os subs da Twitch estão pagando muito pouco. Não está dando muito dinheiro para a galera lá que faz live, parece. O que nos diz aqui o site da Forbes é que a Faze Clan tem grana para se manter viva até novembro do ano de 2023, né? Que é o ano que vem, então eles teriam mais 11 meses de vida. Eles não conseguiriam mais investimento, ou se as ações da bolsa não subirem, é possível que em 2023 a Faze Clan declare falência. E com isso, provavelmente, a line de CSGO do Faze Clan já era também. O que vocês acham disso? É, a estabilidade não existe mesmo. Os times, do nada, podem vir à falência. Já aconteceu isso várias vezes antes, nesse cenário de esportes. A gente teve, por exemplo, a Gambit tendo que fechar as portas, né? E a falência vendendo a sua roster, a sua line de cinco players, para a Clown 9. Então, o Gambit já não existe mais no cenário de CSGO. No passado, a gente teve a Titan também, tendo problemas financeiros. Foi um motivo um pouco diferente da falência da Gambit, que foi por causa da guerra da Ucrânia, né? No caso da Titan, depois do Kühli ter sido banido lá, usado o cheat, a fama da empresa realmente ficou uma bosta, né? Então, o time Titan não estava conseguindo dinheiro, fechou as portas, o time também faliu. Pode acontecer isso com a Faze Clan? O que você acha? Será que vai acontecer? Deixa nos comentários aí, vamos conversar. Não esquece de deixar um like aí nesse vídeo, a gente se vê na próxima. Um abraço. Falou. O que você acha que vai acontecer?